Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia e hoje eu tô aqui com um vídeo super legal pra vocês. Mas antes, eu quero dar um oi rapidinho pro meu amigo que tá assistindo, então, oi Lucas! E enfim, voltando ao vídeo, hoje eu tô aqui pra falar sobre o crush de cada signo. Você já parou pra pensar que talvez o problema não seja você e sim o seu crush? Então, hoje eu tô aqui pra quem sabe te livrar de uma roubada. Então se você gosta desse assunto de signos, não esquece de comentar aqui embaixo qual o seu signo e já clicar no joinha. Se você tá me assistindo pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo. Então chega de enrolação e bora assistir! E aí você descobre que o seu crush é de Ares. Ares é um signo irritante. É barraqueiro, mandão, mimado, personalidade forte, não aceita que ninguém vai contra a opinião dele. Então se você quer conquistar um ali, ela não vai lá, finge que concorda com ele. Deixa ele achar que tá no controle, quando na verdade isso é tudo um jogo pra você conquistar ele. Mas assim, se você realmente quer conquistar um ariano, boa sorte. Se o seu crush é um taurino, sai correndo, porque taurinos são egoístas. Então sabe quando você vai na sessão masculina e gosta de uma blusa? E ele vai e compra e você pensa, opa, vou poder usar a blusa do meu namorado? Esquece! E taurino é aquele problema, ele sempre tem o dinheiro guardado. Então se você quiser jantar e ele falar, poxa amor, não tenho dinheiro pra sair, é mentira. E se ele te levar pra sair e pagar tudo, meu amor, é porque ele gosta de você. Porém, boa sorte se você ainda se insiste nessa, porque o taurino é muito ciumento. Se você tá afim de um geminiano, tudo que eu posso dizer é, boa sorte. Acabou. Boa sorte. Você vai chamar ele pra uma festa e ele vai falar, claro, vamos. E nos 10 primeiros minutos vocês vão aproveitar super, dançar muito. Aí quando você olha lá pro lado e tá no auge da festa, você vai ver o geminiano sentado com cara de quê? De bunda. Aí você vai pensar, ué, ele não tava 10 minutos atrás, super se divertindo. Geminiano é bipolar. E geminiano fala. Como fala? Aí se tem uma coisa muito boa sobre esse signo, é que eles são super amigos. Mas assim, se você odeia gente que muda rápido de ideia, desiste do geminiano. Porque ele muda de ideia toda hora. Canceriano? Chorão, se magoa com facilidade. Rancoroso. Se você negar alguma coisa pra um canceriano, ele vai falar, ué, e aquele sorvete que eu te paguei há 10 anos atrás? Porque canceriano, eles não esquecem das coisas. Você vai achar que ele te perdoou, mas em qualquer momento ele vai jogar isso na sua cara. Não temos paciência. Você tá afim de um leonino? Só vou te dizer uma coisa. Eu acho que ele vai demorar mais tempo pra ser arrumado que você. Porque leonino é vaidoso. Se a Regina George de Meninas Malvadas tivesse um signo, esse signo ia ser leão. Então pra você conquistar um leonino é super fácil. É só fazer tipo 500 elogios que eles vão adorar. Mas assim, o lado ruim é que eles adoram fazer um barraco. Corra, ainda dá tempo. Se você tá afim de um virginiano, você não pode deixar nada fora do lugar. Você não pode chegar no quarto dele e colocar um objeto do outro lado. Porque ele vai perceber, vai brigar com você. Porque virginiano é muito organizado, detalhista. Então você vai chegar lá na casa dele toda pronta, arrumada pra poder sair. Mas se alguma coisa estiver torta, o seu cabelo estiver esquisito, ele vai reparar. Mas se você ainda quer investir em um virginiano, nunca se atrase. Porque eles são muito pontuais. Agora, se você tá afim de um libriano, meu amor, senta e espera. Libriano nunca consegue decidir nada. Então se você tá naquele rolo de 3 meses doida pra namorar, espera. Porque ele não vai conseguir decidir se ele te pede namoro ou não. Se ela ficar lá anos e anos esperando, ele vai ficar tipo... Será que eu namoro com ela? Ai, mas acho que não. E aí você vai acabar cansando. Ou então você vai chegar e vai perguntar... Amor, o que você quer? Pizza ou japonês? Ele não vai conseguir decidir. Você que vai decidir, isso acaba irritando. Se você tá afim de um escorpiano, nunca, nunca, nunca faça algo pra ele. Porque você sabe, escorpiano é vingativo. Então se você fez alguma coisinha, ele com certeza vai estar planejando a vingança. Pra você ter noção de como a pessoa do signo de escorpião guarda rancor, vai ter um dia que você vai estar lá na casa dele assistindo um filme. E aí o que ele vai fazer? Ele vai parar de assistir um filme. Vai levantar, vai fazer outra coisa, vai jogar LOL, aquele jogo que eu tenho certeza que você odeia. E você vai ficar tipo... Ué, por que isso? Aí ele vai falar... Lembra daquele dia que você me deixou assistindo um filme sozinho porque você queria dormir? Então, agora é a minha vez. Sai correndo. Bom, se seu crush é de Sagitário, prepare-se pra rir. Eles fazem piada de tudo. O que chega a ser chato algumas horas, né? Você vai chegar lá na casa dele toda bonitinha pra vocês irem ao cinema. Linda, igual a Barbizinha. Ele vai fazer uma piadinha com a sua roupa. Então, se você leva as coisas pro lado pessoal, não dá pra namorar alguém de Sagitário. Se você quer namorar um capricorniano, você tem que ser muito inteligente. Porque capricorniano, eu acho que todo mundo é burro, estúpido e que só ele é inteligente. As pessoas desse signo vivem culpando outras pessoas pelos seus próprios erros. Se ele tirou uma nota ruim na faculdade, ele vai culpar o quê? O professor, a mãe, o papagaio. Não dá pra ficar com uma pessoa assim, não. Se você tá afim de um Sagitariano, não faça nada de errado. Porque eles adoram falar aquela frase. Eu te avisei. Eles são completamente desapaixonados por eletrônicos. Então, ele vai te trocar pelo LOL, ele vai te trocar pelo Dota, pelo iPhone, pelo videogame, por tudo. Agora, se você gosta de um pisciano, prepare-se pra sempre viver no mundo da lua. Porque eles são assim. Geralmente, ao mês desse signo, tem uma certa fragilidade com a mulherada. Mas tem uma vantagem em tudo isso que você pode te dar um proveito. Eles não sabem dizer não. Então, você pode usar isso ao seu favor. Gente, não levem a sério esse vídeo. É só uma brincadeira. É só uma brincadeira mesmo. Eu sei que as pessoas são diferentes. Eu só falei de um modo geral. Mas assim, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever embaixo aqui no canal. Comentar qual é o seu signo. E um super beijo. Até o próximo vídeo.